Eu sou a grande, ó Deus que eu vou Sem tanta claveza, desde que se doar Eu te pergarei, é minha beleza Eu te oferido, vai me ocultar Sem toda a triste, todo o cintar É a tristeza e cair, sem nenhum homem Se eu não dar e cantar Eu sou a cada, saindo do mar Vou trabalhar, meu bem-querê Minha janjada vai sair do mar Vou trabalhar, meu bem-querê Segura seu! Tente uma das histórias citadas E o holofun do ar vai virar O holofun do ar vai virar E despregar a dor O holofun do ar vai virar Sem nenhuma, você não dar e cantar E o seu filho é a sua vida 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 Minha pola vida só no que eu quero ir Minha sencada vai sair Rumah, outra baga Me eu pique Minha sencada vai sair Rumah, outra baga Me eu pique Minha sencada vai sair Rumah, outra baga Me eu pique Minha sencada vai sair Rumah, outra baga Me eu pique